Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos continuar o nosso curso de modelagem de dados. Vamos falar hoje sobre a segunda forma normal na nossa série de vídeos sobre normalização. Bom, então vamos lá. Nós já estudamos a primeira forma normal, já aprendemos como realizar o teste que leva uma relação até a primeira forma normal e agora a gente vai ver do que se trata a segunda forma normal e como chegar até ela. A ideia é a seguinte, a segunda forma normal é baseada no conceito de dependência funcional total, que a gente já estudou anteriormente. E a ideia é a seguinte, imagine um esquema de relação R, ou seja, uma tabela qualquer R. Essa tabela vai estar na segunda forma normal se cada um dos atributos não-chave dessa tabela for total e funcionalmente dependentes da chave primária da tabela, da relação. Ou seja, cada atributo que não for chave tem de ser total e funcionalmente dependentes da chave primária. Se o atributo não for dependente totalmente da chave primária, então a tabela não está na segunda forma normal e precisa ser normalizada. Como é que a gente testa isso? A gente testa as dependências funcionais, cujos atributos fazem parte da chave primária. Se a chave primária só tiver um atributo, eventualmente você não precisa fazer o teste, não precisa aplicar esse teste da segunda forma normal. Certo? Muito bem. Dito isso, vamos resumir então. Para a tabela chegar na segunda forma normal, primeiro ela tem que estar na primeira forma normal. Não dá para pular etapas. Você tem que normalizar na primeira forma, depois na segunda e depois na terceira forma normal e daí sucessivamente. Então é obrigatório que você tenha já normalizado a sua relação para a primeira forma normal antes de ir para a segunda. Todos os atributos que não são chaves devem ser funcionalmente dependentes de todas as partes da chave primária. Então se a chave primária for composta e tiver duas ou três partes, os atributos eles tendem a depender de todas as partes da chave. Ou seja, não podem existir dependências parciais. Caso contrário, você vai ter que gerar uma tabela nova com os dados. Ou seja, vai extrair aquela informação que é uma dependência parcial e vai criar uma tabela extra para ela. Tá bom? Lembrando, o atributo chave é um atributo que é uma chave primária ou parte de uma chave primária composta. E o atributo não chave são os demais atributos. E aí a gente cria uma nova relação para cada uma das chaves ou combinações de atributos que forem determinantes em uma dependência funcional. Esse atributo vai ser a chave primária na nova tabela. No exemplo vai ficar mais claro do que significa isso. Mas basicamente você vai mover os atributos que não são chave dependentes da chave primária para essa nova tabela. Bom, então sem fazer a hora, vamos para o exemplo para entender melhor como é que funciona a segunda forma normal. Tenho aqui uma tabela de peças, TBL Underline Peça, com seis campos. Código da peça, código do fornecedor, local do fornecedor, quantidade em estoque, telefone do fornecedor e quantidade de caixas. Nessa tabela a gente tem uma chave primária composta. Composta por código da peça e código do fornecedor juntos. Aqui faltou um grifo no código do fornecedor, mas ambos são uma chave primária composta. E aqui na tabelinha expandida a gente pode ver isso. Código da peça e código do fornecedor formam a PK, a Primary Key. Certo? Então a ideia é a mesma da primeira forma normal. A gente vai expandir a tabela, a relação, e vai preencher com alguns dados fictícios, ou dados reais, se for o caso, para a gente tentar enxergar o que está acontecendo, de forma mais fácil, mais simples, e aí poder aplicar a normalização. Então eu coloquei os campos todos aqui, os seis campos, e preenchi com alguns dados. Coloquei alguns códigos de peças, alguns códigos de fornecedores, local de cada fornecedor. Temos São Paulo, Manaus e Porto Alegre aqui. São Paulo é o código 121, Manaus é o código 122 e Porto Alegre é o código 123. A quantidade da peça em estoque. Qual peça? Cujo código está aqui na primeira coluna. Tem a peça 9, 23, 65, 71 e 73. Depois o telefone do fornecedor, e aqui eu estou assumindo que cada fornecedor só tem um telefone. E a quantidade de caixas. Quantas caixas a gente vai ter. Bom, então vamos lá. Como é que a gente vai normalizar essa tabela? A gente vai ter que fazer algumas análises. A primeira análise é a seguinte. Você vai lembrar da regra que os atributos, eles têm que ser totalmente dependentes da chave primária inteira. Ou seja, ele não pode ser dependente só de uma parte da chave e não de outra. Tem que ser dependente da chave toda, aqui no caso. Então a gente vai olhar coluna por coluna e fazer essa verificação. Por exemplo, o local do fornecedor. O local do fornecedor depende do que, exatamente? Ele depende do código do fornecedor, certamente. A partir do código do fornecedor eu descubro o local do fornecedor. Mas o local do fornecedor depende do código da peça? Não necessariamente. Porque eventualmente uma peça poderia ser fornecida por mais de um fornecedor. Então tendo o código da peça em si, não vai indicar qual é o local do fornecedor. Então a gente já localizou aqui uma coluna que é problemática. Quantidade em estoque. A quantidade da peça em estoque depende do quê? Depende do código da peça, certamente. Certamente depende do código da peça. Depende do código do fornecedor? A gente tem que fazer essa análise também. A quantidade da peça em estoque depende de qual parte da chave primária? Só do código da peça ou também depende do fornecedor? Aí depende de quem fornece aquela peça. O telefone do fornecedor depende de quem? Também depende do código do fornecedor, mas não depende do código da peça. Não é a peça que determina o telefone do fornecedor, é o código dele. E a quantidade de caixas depende do quê, exatamente? Depende do código da peça? Possivelmente, porque a quantidade de caixas de peças depende do código do fornecedor? Depende do fornecedor que está fornecendo aquele produto. Mas a quantidade de caixas também depende da quantidade em estoque. Você pode perceber que a gente tem aqui um cálculo, na verdade, sendo realizado. Aproximadamente 10 vezes o número de caixas para a quantidade em estoque. Ou seja, a gente tem aqui a ideia de que em cada caixa cabem mais ou menos 10 peças. Então, é um outro caso que também pode ser tratado. Bom, a gente fez uma análise superficial aqui. Vamos ver como é que fica essa tabela normalizada, então. Olha o que foi feito. A gente pegou aquelas duas colunas, local do fornecedor, telefone do fornecedor, que a gente viu que não dependem do código da peça, ou seja, não dependem da chave primária composta. E a gente tirou, a gente pinçou esses dois atributos e colocamos em uma outra tabela. E aí, essas duas colunas, elas dependiam de quem? Elas eram dependentes parciais do código do fornecedor. E aí, como a gente viu na descrição, na teoria, essa coluna aqui, código do fornecedor, ela vai também para outra tabela. E ela vai ser chave primária aqui. Então, nessa tabelinha que a gente criou, tabela fornecedor, a gente ficou com o código do fornecedor, chave primária, local do fornecedor e o telefone do fornecedor. Certo? Código do fornecedor é a chave primária. Três códigos, três locais, três telefones. Certo? E aqui na tabela de peças, a gente ficou apenas com o código da peça e o código do fornecedor. Continua a chave primária composta. A quantidade em estoque, porque depende dessa combinação. E a quantidade de caixas que eu não tirei daqui ainda. Mas, eventualmente, poderia até ser eliminada essa coluna quantidade de caixas. E para determinar a quantidade de caixas que são necessárias para armazenar as peças, a gente poderia fazer um esquema chamado de campo calculado. Que na prática é, elimina essa coluna e sempre que eu quiser saber a quantidade de caixas, basta pegar a quantidade de estoque e fazer um cálculo em cima do número de peças. Fazendo aquele cálculo em cima do número de peças, a gente chega na quantidade de caixas. Aqui, por exemplo, eu poderia dividir por 10 e somar 1. Aí eu chego na quantidade de caixas. Ou seja, essa coluna aqui, na verdade, pode ser jogada fora. E as colunas local fornecedor e telefone do fornecedor, elas saem na tabela de peça e vão constituir uma nova tabela. Tabela do fornecedor para que a gente possa ter a tabela normalizada na segunda forma normal. Ambas as tabelas, no caso. Certo? Aí a gente eliminou esse problema das dependências parciais. Agora a dependência aqui é total e aqui também a dependência é total. Certo? É disso que fala a segunda forma normal. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí. Nesse vídeo a gente explorou um pouquinho a segunda forma normal. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a terceira forma normal em normalização. E mais para frente, na hora da gente fazer o nosso projetinho completo, a gente vai voltar a falar de normalização com outros exemplos diferentes. E aí vai reforçar ainda mais o que você aprendeu. Tranquilo? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Bóson Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.